Ora, quanto ao enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu, e tornou-o viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O que está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse, é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens fé? Tena em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado.